Em abril, a democracia faz 38 anos. A Turma do Bem nasceu no Brasil e tem dado sorrisos saudáveis a crianças e jovens em todo o mundo. Espalhada por 11 países da América Latina, esta associação chegou a Portugal há dois anos e trata gratuitamente dos problemas de saúde oral de menores carenciados. Por cá, já mudou a vida de mais de 500 crianças. Se for terrorista, tenho de descobrir onde estão as polícias para poder matar. Se for polícia, tenho de descobrir onde é que estão as polícias para poder matar também. Tinha vergonha de ir lá para fora, não gostava de me rir e de mostrar os meus dentes. Tinha vergonha de conviver. Era nas teclas do computador que Leandro encontrava o refúgio. O jogo de assassinos virtuais e terroristas levava-lhe as horas e os amigos. Muitas horas. Cento e tal horas por semana. Se eu deixasse, eu ia ver que lhe cortava. Leandro, olha, as horas que estás ao tempo, muitas horas seguidas ao computador. Ele pegava, deitava-se. Na casa da família Cunha, onde Leandro vive com os pais, as rotinas são agora diferentes. Mudou, sobretudo, o sorriso de Leandro. Ele que se escondia no quarto por causa de uns dentes muito pouco saudáveis. Queixava-se dos dentes, que às vezes nem dormia, tinha que lhe dar pastilhas, o tátum verde para ele buxar e essas coisas. Às vezes até recorria a umas anestesias que cabia, uns fresquinhos fininhos, para ver se lhe aliviava a dor. Mas estava-me a ver, eu também estava-me a sentir triste porque não conseguia ajudá-lo, porque não tinha maneira financeira de o ajudar melhor. Com o pai desempregado há 12 anos e a mãe com o rendimento social de inserção, o dentista não era para esta família uma prioridade. Não consegui mesmo. Por mais que barato que eu houvesse, mais sítios baratos que eu procurasse, não consegui mesmo. Porque nunca dava. Porque normalmente é, tiro de um lado para pagar o outro, tiro de outro para pagar o outro e anda assim. Eu tenho aqui da comunhão do irmão, ó, boca fechada. Ele poucas vezes se ria de boca aberta, tinha pouca vontade. Os dias de sorriso fechado começaram a mudar assim que Leandro fez pela primeira vez este caminho com a mãe. Era o princípio de uma mudança na saúde oral, numa clínica dentária na cidade, com tratamentos totalmente gratuitos. Estava com muitas expectativas, mas a primeira vez claro que fico um bocado nervoso, é normal. Entrar aqui nesta clínica, como é que foi? Foi espetáculo, assim que falou, isto é um paraíso. Eu nunca tinha dinheiro para o trazer aqui. Nunca tinha essa, nunca ia ter essa possibilidade, só se não sei se o euro a milhões. É um dos 580 jovens a serem ajudados voluntariamente em Portugal. O projeto chama-se Turma do Bem e tem ao dispor 300 dentistas que ajudam jovens carenciados de modo totalmente gratuito. Quando escovas os dentes, as gengivas ainda sangram? Um bocadinho. Um bocadinho. Tens que insistir um pouco mais, está bem? Já sei. Neste momento já temos os tratamentos feitos. Lembras-te no início que tinhas estas caras, estás a ver como estavam as tuas gengivas? Para nós é um bocadinho na agenda e para eles representa muito, não é? Para os jovens representa muito porque muitas vezes são mudanças na vida deles, não é? Porque dores que desaparecem, autoestima que melhora, uma aceitação e um relacionamento com os colegas que também acaba por ser melhorado. A ideia original nasce no Brasil há 10 anos, pelas mãos de um só dentista. A Turma do Bem já ajudou, entretanto, milhares de jovens e entre eles está a Alex. Você vê que é uma criança triste. Ele morre de vergonha, ele não abre a boca. As crianças são super cruéis em relação a qualquer diferença que exista. O muito gordo, muito magro, muito preto, muito branco. Agora, o que não tem dente... O Alex é o piranhão. Bafo de burro também, aquele bafo. A ideia cresceu e estendeu-se a 11 países da América Latina, até que chegou a Portugal. Só com a escovagem, todos os dias, após as refeições, tu consegues evitar novas situações. Para que não sejam exatamente tão complexos como aqueles que tiveste que fazer até agora. Está bem? Está bem. Doutora, obrigadinha, então. Muito obrigada. Então, até 15 dias, está bem? Está bem. Tchau, Leandro. Tchau. Uma das funções desse dentista voluntário é ensinar essa criança a cuidar dos dentes, a escovar, a usar o fio, enfim. Tem os cuidados diários e, enfim, tem muita criança mesmo precisando, muita criança jovem com problemas já muito graves. E quanto mais crianças a gente puder atender para ajudar, melhor, né? A turma do bem está em Portugal há quase dois anos. Chegou ao nosso país pelas mãos da Fundação EDP. O método de seleção dos jovens acontece em grandes rastreios coletivos, abertos a toda a comunidade. Isso, fecha. Muito bem. Entre os mais de mil jovens que aqui vieram pedir ajuda, está o Bruno. Tens vergonha dos teus dentes? Sempre. Tenho. E quantas pessoas moram em casa contigo? Quatro. Queria ter um sorriso bonito e perfeito. Mas falta o essencial, o dinheiro. É muito caro ir ao dentista. Daí esperamos que ele aqui consiga ter um sorriso mais bonito, como ele diz. Vamos lá para comer quase mais para o dentista. Depois, se ele pudesse pesar, conseguir ele tratá-los aqui. Agradecia. Há muitas cáries, muitos dentes destruídos. Muito mal. Problemas muito precoces? Precoces, sim. E graves, não é? Dentes que nasceram ou que erupcionaram há bem pouco tempo e que já estão completamente destruídos por falta de hábitos de higiene, talvez com alimentação, não a mais correta, com muitos açúcares. Você não vai dar um beijo na boca se você não tiver dentes, você não vai comer bem, você não vai arrumar um bom trabalho, você não vai ter um bom companheiro, você não... Então, é muito limitante para uma criança de 12, 13, 14 anos não ter dentes, uma menina de 12, 13, não ter dentes. Isso faz da vida dela um inferno. Daqui, os casos mais graves são acompanhados para os dentistas da organização, onde serão acompanhados até aos 18 anos de idade. A ideia é conquistar mais e mais médicos para o regime voluntário, quem sabe metade dos 8 mil dentistas nacionais. A hora que eles veem a transformação mesmo, que eles podem fazer na vida de uma criança carenciada, eles acabam aderindo ao projeto. Então, assim, na verdade, o que eu preciso é um tempinho, que o dentista me deu um tempinho para dizer o que a gente faz, para mostrar o que a gente faz. E aí ele vira um dentista voluntário. Já não me tenho vergonha de me rir, e já costumo mais conviver com os colegas. Bora, 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 bora. Já agora vai ter assim que eu dou um pós, pão, caiu. A caminho da Casa da Música, com os amigos, Leandro espera a chegada de Cristina, com quem começou a namorar logo após o primeiro mês de tratamento. Foi na Mala de Espanhol. Onde lhe sorriu, gesto impensável, a um simples mês atrás. Ela sorriu para mim e eu ficava assim. Meia rir, não é? Era mais complicado, era mais lento. A aparência é aquele impacto, da primeira vez que conseguiu uma pessoa. E já ajudou um bocado, estar assim, que não faça tratamento. Leandro ainda costuma jogar de vez em quando o jogo de assassinos virtuais em casa. Mas é na rua que prefere estar agora. Foram histórias de vida e vidas cheias de história. Em 30 minutos. Já sabe, sugestões é para o e-mail 30minutos arroba rtp.pt Marcarmos encontros no próximo programa. Música